Olha, em sintonia com a convocação do patriarca latino de Jerusalém, cadeal Pierre Batista Pitzabala, e o pedido do Papa Francisco, a Canção Nova aderiu ao dia de jejum e oração pela paz na Terra Santa. Padre Wagner Ferreira, presidente da comunidade, falou a nossa reportagem. Eu mesmo já fiz um apelo para toda a comunidade, para que de forma pessoal e comunitária, de fato possamos ter momentos de oração. E, claro, obviamente o jejum, que é um apelo do Papa, não é um jejum, é uma realidade pessoal, de modo que todos estejamos unidos pedindo a Deus pela paz no Médio Oriente, sabendo que, de fato, antes de tudo é uma guerra espiritual. É claro, existem muitas vítimas, muitas pessoas que estão passando muitas dificuldades, existem pessoas que foram raptadas e assim por diante, mas a guerra espiritual, e por isso nós também temos que combater com as armas espirituais. Deus é amor, Deus é paz, Deus é justiça, e Ele quer todos esses bens para toda a humanidade e, de modo especial, para os povos ali no Médio Oriente. Deus é paz.